Em nome da Caixa, em nome do Presidente Hereda, em nome das vice-presidências da Caixa, por essa oportunidade de fazer da Caixa do Estado de Goiás, a maior unidade, as maiores unidades da Caixa em evolução em todas as dimensões. Eu quero aproveitar esse momento em que somos homenageados pela Caixa Econômica Federal, em virtude do trabalho realizado conjuntamente pelas Forças de Segurança em Goiás, para agradecer a Caixa pela parceria e pelas muitas realizações conjuntas. E hoje, o governo do Estado de Goiás é o cliente número um da Caixa, Brasil. Nosso maior cliente é o Estado de Goiás. E fruto dessa parceria com a Caixa, em muitos momentos, enquanto o Brasil se preocupa com a questão do abastecimento de água, daqui a três meses entregaremos um sistema produtor que vai garantir água à população de Goiânia, Aparecida, Trindade, Goianira e outras cidades da região, até o ano 2050.